Pizi, várias épocas no Benfica, vários títulos no Benfica e vários números fascinantes como no capítulo das assistências, isso tem algum peso, é algo que pensa no início da época, coloca metas? Não, sinceramente não, acho que o nosso objetivo e principalmente o meu é sempre o dia-a-dia e é o trabalho diário que eu posso controlar no Seixal e depois em cada jogo dar sempre o meu melhor e obviamente que as assistências acho que já fazem parte do meu ADN porque é uma coisa que eu gosto de fazer dentro do campo, eu costumo dizer que às vezes prefiro até mais fazer uma assistência do que um golo porque como já disse sempre fez parte de mim, sempre gostei muito de assistir os meus companheiros e claro que muito feliz pela quantidade de assistências que acabei por realizar e porque essas assistências nos levaram à reconquista. Como é que encara os elogios dos adeptos, são vários, mas também os elogios até dos seus companheiros de equipa que dizem que jogar consigo é super fácil? Sim, obviamente que para mim é uma alegria enorme isso, uma pessoa gosta sempre de ouvir elogios e é sempre bom o nosso trabalho de ser recompensado e ser valorizado, claro que me sinto bastante feliz por isso, mas acho que sem os meus companheiros de trabalho no dia-a-dia, sem o apoio deles todos, sem o apoio da equipa técnica, da minha família, dos meus amigos, acho que isso não seria possível e claro que todos juntos têm uma certa porcentagem nesta minha grande época que acabei por fazer e também na reconquista que acabou por ser um momento muito importante para nós. Aos melhores marcadores, nós perguntamos qual foi o melhor golo, ao rei das assistências temos que perguntar qual foi o melhor passo para o golo. O melhor passo para o golo eu acho que foi no Dragão, aquele para o Rafa, porque foi uma assistência bonita que acabou por nos dar uma vitória importantíssima e acaba por ser um momento marcante na nossa época porque foi aquele momento em que passamos para primeiro lugar, que acabamos por depender só de nós próprios para conquistar o título e acima de ser uma assistência muito bonita acabou por nos ajudar a conquistar uma vitória num campo muito difícil e contra um rival direto. A partir daí vocês também sentem que realmente foi o momento da descolagem e embalar para o conjunto de finais que terminou aqui com a final? Sim, é verdade. Sabíamos que se fôssemos ganhar ao Dragão acabávamos por depender só de nós próprios até ao final para séramos campeões nacionais e com essa vitória eu acho que todos os jogadores, todo o plantel, todo o staff envolvido diariamente na nossa luta eu acho que nos deu mais força ainda e que nos fez acreditar que agora já ninguém nos parava para conquistarmos este título e foi isso que aconteceu. Final a final, jogo a jogo, acabamos por dar sempre uma grande resposta e conquistamos um título, acho que na minha opinião, bastante merecido. Mas vocês sempre acreditaram? Houve momentos de alguma dúvida também no plantel? Não, eu acho que no futebol há sempre momentos bons, há sempre momentos menos bons, momentos maus e eu acho que nós nesta temporada vivemos momentos de todo o tipo e tivemos um momento, muito mau ou muito mau que foi quando perdemos em Portimão e que isso acabou por ditar a mudança de treinador a seguida do Míster Rui Vitória e a entrada do Bernolage. Externamente já ninguém acreditava no título, nós estávamos a sete pontos do nosso rival que era o Futebol Clube do Porto, que era quem ia em primeiro lugar, mas acho que nós dentro do balneário sempre lutamos e temos na cabeça que se ganhássemos a maior parte dos jogos até ao final ou quase todos os jogos, que iríamos ser campeões nacionais e foi isso que fizemos, jogo a jogo, treino a treino, também com a mentalidade que o Míster Brunelage nos incutiu desde o primeiro momento, fomos sempre acreditando cada vez mais e acabamos por fazer uma segunda volta inacreditável, acho que só empatamos um jogo e isso acabou por nos guiar para um final de época muito positivo para nós. A primeira mensagem do Brunelage, assim que entrou no balneário, o que é que vos disse? Sim, ele disse-nos que acima de ver grandes jogadores, ele queria ver os homens que estavam ali dentro daquele balneário, que ele já sabia que nós éramos todos grandes jogadores, tínhamos muita qualidade, mas queria ver o homem que estava dentro de cada um de nós e pediu-nos para apelarmos ao nosso caráter, ao nosso orgulho, à nossa atitude para conseguirmos dar a volta por cima e acho que foi essa mensagem também que acabou por ter um peso muito importante para nós, porque a partir daí todos juntos demos as mãos unidos, cada vez mais todos a remar para o mesmo lado e acabou por ser muito bom para nós este final de época. É possível quase que responsabilizar alguém pelo título, o coletivo, o treinador, o presidente, como é que vocês também vão distribuindo essas responsabilidades? Não, acho que a responsabilidade é repartida por várias pessoas e por várias, quando digo várias são mesmo muitas, porque desde as pessoas que nos ajudam com os pequenos almoços, no Seixal, no dia-a-dia, as pessoas que tratam da nossa comida, dos almoços, dos jantais, sei lá, tantas, tantas pessoas que nos ajudam no dia-a-dia, que merecem o nosso respeito e que merecem e que fizeram tudo para isto acabar desta maneira, eu acho que toda a gente tem uma porcentagem muito importante na conquista deste título e depois, como já disse, temos um grande presidente que desde o primeiro momento acreditou em nós, temos um grande treinador que nos incutiu uma mentalidade muito positiva e temos grandes homens e grandes jogadores dentro daquele balneário que fizeram com que isto tudo fosse possível. A viagem para o Marquês não foi a primeira, mas o que é que esta teve de especial ou de diferente em relação às anteriores? Eu acho que todas são especiais, já é o meu quarto campeonato aqui ao serviço da Sport Lisboa e Benfica e todos os anos em que nós fomos para o Marquês foram todos diferentes e todos especiais, eu acho que a nossa saída aqui do Estádio da Luz para o Marquês, as pessoas que estavam aqui na rotunda à nossa espera e o ambiente que se criou, acho que foi um momento muito especial para todos nós, para todos os jogadores, porque não estávamos à espera também daquele apoio todo logo ali na rotunda, estávamos à espera mais no Marquês e isso acabou por ser um momento muito feliz e depois no Marquês é sempre uma alegria para um jogador ver tantas pessoas ali a gritarem e extremamente felizes pelo nosso trabalho. Mensagens mais marcantes dos adeptos, seja por que razão for, aquelas que ficam mais na cabeça? Nós recebemos tantas diariamente que acho que é difícil escolher uma, eu acho que acima de tudo nós em Janeiro, falo por mim mas acredito que todos os jogadores, recebemos muitas críticas e se calhar críticas que não eram justas porque nós dentro do campo tentamos sempre fazer o nosso máximo e dar o nosso máximo em prol do Benfica e às vezes as coisas não correm da melhor maneira e quando as coisas estão mal as pessoas acho que se alteram um bocado e criticam um bocado à toa, mas acho que agora como nós ganhamos e como acabamos por fazer numa reta final da época, acho que todas as mensagens que recebemos são bastante positivas e agradeço desde já a todas as pessoas que diariamente nos apoiam e que estão do nosso lado porque também têm uma porcentagem muito importante na conquista deste título. E como a 38, não é? Como a 38. Pergunta comum eu s protege o pergunto número de sossegues.